Vocês sabem, eu sou uma pantera. Se vocês não gostam de mim, é problema de vocês, mas eu trago muito boa sorte. Eu sou linda, olha como eu sou grande, linda. Meu nome é Pretinha. Pretinha, o que foi? Gente, olha só como eu sou linda. Eu ouvi de uma pessoa que diz que não gosta de gato preto, que diz que dá má sorte. Mentira, é muito boa sorte. Minha gatinha preta, minha Pretinha, tem 16 aninhos e sempre me trouxe sorte. Porque ela é linda, né, Pretinha? Fala, Pretinha, fala. Eu sou linda de mamãe, coisa mais gostosa, mais gostosa. Olha, pessoal, vamos parar com os preconceitos e dar oportunidade por ser vivo. Porque vocês têm preconceito com qualquer um que tenha cor negra. E essa cor é linda, maravilhosa. Tanto dos peludinhos como dos pelinhos, tá bom? Ó, ela fechou o olho porque ela não quer nem saber. A vida dela está muito boa. Beijo, tchau!